A concentração da caminhada do amor em Goiânia foi num espaço que remete à natureza e ao amor. O Lago das Rosas foi o ponto de encontro. Estamos aqui há 20 anos casados e hoje podendo fazer esse trabalho maravilhoso da terapia do amor, ensinando o amor inteligente. No início do relacionamento, Gleidson e Patrícia chegaram a pensar que não iriam dar certo. Tudo mudou, é só benção. Antes era realmente a visão que tinha daquele momento para o futuro era algo que acontece na grande maioria. E não era isso que a gente queria, nem eu e nem ela. Então a partir da terapia do amor, eu passei a me conhecer, me transformei num novo homem. Passei a entender como que se cuida realmente de uma esposa, como que cuida de um casamento. Depois da terapia do amor, a vida mudou. A terapia do amor, ela é uma manutenção de você se conhecer. E não somente para você ser um esposo, um namorado ou um casado. Não, é para você se conhecer. É através da terapia do amor que você conhece seu coração, você sabe as suas fragilidades, você se entende como pessoa e você sabe como agir diante das situações. Já Pedro Lucas e Michele notaram que a convivência em casal melhorou, por meio da cumplicidade, honestidade, amor e fé. Nosso relacionamento tem muito diálogo, nós sempre aprendemos mais, a terapia do amor nos ensina bastante e a caminhada sempre é algo que acrescenta mais na nossa vida. Eu já era da igreja, só que ele não. Mas Deus fez uma obra na vida dele e aí tudo encaminhou. Centenas de casais e solteiros da Igreja Universal participaram da ação no Setor Oeste. O diálogo entre casais foi o tema da caminhada deste ano. A importância é colocar o diálogo em dia, porque com o tempo vai passando, tem coisas que acontecem no dia a dia que não param para conversar. Então a caminhada do amor é o momento do casal parar, conversar, dialogar, falar aquilo que no dia a dia não se fala. Eu tenho certeza que as pessoas que estão agora acompanhando essa matéria, essa mensagem, entenda isso. De repente o que está faltando para o seu relacionamento, para que o casamento esteja cada dia mais afinado, é o diálogo. Os solteiros também participaram da caminhada. Eles estão aprendendo como ter um relacionamento saudável e para sempre. Quando a pessoa vem à terapia do amor, ela aprende esse amor inteligente que começa com a cura interior. Hoje um dos maiores problemas das pessoas é que elas saem de um relacionamento para outro com mágoas, traumas, bagagens e elas levam isso para o relacionamento. E quando ela vem na terapia, ela aprende a eliminar isso, a curar o coração e recomeçar do zero realmente. De acordo com os organizadores da caminhada do amor, brigas, desentendimentos, confusões e até separações poderiam ser evitadas com mais diálogo entre os casais. E esse evento chama a atenção das pessoas para ter mais carinho, amizade e cumplicidade. Durante o encontro, teve momentos de animação com muita música. A caminhada do amor chega à oitava edição e é realizada em todo o Brasil e em 65 países. Este ano, a organização geral estima um público de 245 mil pessoas dentro e fora do Brasil, com apoio de 24 mil voluntários que participam do encontro. De acordo com dados do IBGE de 2022, os divórcios de uniões com menos de 10 anos estão aumentando drasticamente. Em 2010, a média era de 37,4% no Brasil. No ano de 2022, subiu para 47,7%, diferença de mais de 10%. Quanto às separações em geral, o cenário também não é bom. Em 2021, foram quase 387 mil separações. No ano seguinte, mais de 420 mil. Isso significa, em somente um ano, o crescimento de 8,6% no número de casais que desejaram terminar a união. A gente vê hoje uma sociedade onde o índice de separação é muito alto, onde cada vez mais tarde as pessoas pensam em casamento e não tem aumentado a felicidade, pelo contrário, tem trazido mais infelicidade. Assim como com Deus é você falar e ouvir, quando você, por exemplo, medita na palavra de Deus, a mesma coisa o casal. Vai ter o tempo de eu falar, mas vai ter o tempo também de eu ouvir. E assim o casamento vai se afinando. Os casais tiveram um tempo só para eles. Os pombinhos aproveitaram a sombra das árvores e o contato com a natureza para colocarem a conversa em dia, sempre num diálogo saudável. Jorge e Andréia são de Senador Canedo e eles estão casados há sete meses. Mesmo morando próximos, eles não se conheciam e teve uma peça fundamental para se conectarem pela primeira vez. De começo a gente não imaginou que daria tão certo, mas a gente entrou ali dando uma oportunidade para conhecer uma pessoa de fato. E lá a gente entrou, quando eu entrei ele já estava já, e dali a gente curtia um ao outro, deu match e a gente foi conversando, se conhecendo, tudo ali, conversando direitinho, sabendo quem era um ou outro. Com a terapia do amor e depois de entregarem tudo nas mãos de Deus na Igreja Universal, a vida em casal foi transformada. Eu aprendi demais sabendo quem era ela, sabendo o que ela fazia, como era com os pais delas, porque é muito importante em saber disso, em saber quem ela é. Porque a quem eu vou passar a festa da minha vida vai ser com ela, então é muito bom saber quem ela é. Quem participa dos encontros da terapia do amor, recomenda. A vida em casal é modificada com as dicas e ensinamentos. A gente tira um tempo para a gente, durante a semana, sempre sai juntos, dois. Deus é a base, é tudo. Eu mesmo tenho meu berço na Igreja Universal e eu trouxe ela para viver a mesma fé que a gente, que é o que suporta, o que dá o sustento na nossa relação.